Do vídeo ficou... E aí, negada? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu vou estar mostrando, né, como é que eu vou pintar minhas unhas, né? Aprendendo, né, o resultado de um estudozinho. Vou estar aplicando umas dicas, né, que eu vi pela internet. E, cara, olha como é que ficou o resultado. Meu Deus do céu, entendeu? Meu Deus do céu, cara. Ficou muito foda, sabe? Pra quem assistiu o último vídeo que eu falei sobre as minhas unhas, né, como eu faço pra elas ficarem assim. São bem fortes. E grandes, né? Elas não quebram com tanta frequência. E nesse vídeo também eu falei que eu mal fico com as minhas unhas pintadas. Porque, meninas, eu não sei pintar as unhas, né? Aí eu mal pintava, porque aí eu dependia da minha mãe, né? E eu não sei se vocês perceberam... Mas é azul marinho a cor que vocês escolheram, entendeu? Enfim, aí a partir daquele dia me deu um estalar, assim, de dedos na minha cabeça. E eu fiquei, vou aprender a pintar as unhas sozinha. Eu quero ser independente. Eu quero poder finalmente sair da casa dos meus pais. É, não mentira. Ah, então eu comecei a dar uma estudada, né? E aí vou tá aplicando as dicas que eu aprendi. E vou tá falando pra vocês quais foram as dicas, né? E o que é que eu fazia antes, os erros que eu fazia antes. E aí eu não fiz agora pra poder fazer dar certo aqui. Eu queria muito mostrar pra vocês como é que era que ficavam as minhas unhas quando eu terminava de pintar. E saía muito rápido porque eu deixava tão grosso que logo o meu que se destacava... Vou fazer umas cagadas na minha unha, mas o que importa é que no final deu certo. Esses vão tá sendo os produtinhos que eu vou tá usando, tá? Vou tá usando o removedor de esmalte. E sim, milagrosamente, vai ser sem acetona. A misturinha, que eu também vou tá mostrando pra vocês como que eu uso. Aquele encolô, né? Base. Esse vai ser o esmalte que eu vou tá usando, que foi a cor que vocês escolheram. Então, se vocês saberem, né, pra que era, mas vocês escolheram azul marinho. E esse aqui é o super brilho que já tá quase acabando, que eu passo sempre no final. Pra dar aquele brilhinho a mais no esmalte, tá? Eu só sou boa em cuidar das minhas unhas, sabe? Serrar, passar só uma base de tratamento, essas bases aqui. Dar aquela hidratada. Aqui é uma misturinha que eu vou tá falando pra vocês. Ótimo pra cutículas. E como vocês podem ver, minhas cutículas não são tão aparentes. Vou tá mostrando aí pra vocês, mais de perto. Nesse quesito, eu sou muito boa. Agora, pintar, eu sou terrível. Então, eu já cuidei de algumas aqui, né, já preparei elas pra poder esmaltar. Só que tem algumas que eu não preparei ainda, que foi essa daqui do dedão. Eu só dei uma serrada que eu esqueci que esse dedo eu ia deixar pra depois. E esses dois dedos aqui também, ó, que é pra mostrar pra vocês como que eles são sem estar serrado. Como que eu começo? Se eu fiz a minha rotina de cuidados antes, só passar a base e assim ficou. Eu já vejo que a base em colo tá descascando, eu tiro, que foi o que aconteceu. Eu já tirei logo pra poder facilitar aqui o trabalho. Agora, eu vou falar dessa misturinha aqui, tá? Eu peguei a embalagem de um esmalte antigo, que tinha acabado já. E o que é que tem aqui nessa mistura, como eu falei, né? Tem, tipo assim, um dedo midinho, né, por aqui assim, de rícino, tá? Óleo de rícino. E eu completei até aqui em cima de óleo de coco, tá? Se você tiver óleo de coco natural, melhor ainda. Porque eu só tinha esse, tá? Esse aqui é aquele multiuso de cabelo e corpo. E aí eu misturei os dois. Eu não lembro o motivo inicial que eu quis colocar óleo de rícino, mas eu lembro que eu pesquisei. E tinha gente que indicava o óleo de rícino. Se você quiser só deixar o óleo de coco, aí você coloca aqui dentro na embalagem assim pra facilitar, melhor ainda. Se tá com a unha fraca, procure não tirar a cutícula e sim só hidratar a unha. Então vamos começar. Eu não hidratei essa unha aqui, ó. E aí eu pego e hidrato. Eu passo no cantinho assim, ó. Da cutícula. Isso antes de serrar, tá? E aí eu passo assim na unha toda, tá? Com a unha ainda úmida do óleozinho, eu começo a serrar, tá? Minha unha assim tá serrada, ela tem essa curvatura aqui, ó. Filha, não! Filha, tira. E eu quero que ela fique assim, ó, mais retinha. Nessa tá mais tortinha, tá mais um arco. E essa tá mais retinha. Então, as unhas que eu acabei de hidratar, eu vou serrar. E aí eu serro, ó, entrando aqui assim, ó, por baixo. Pra poder deixar mais retinho aqui e tirar o arco. E aí, qual a vantagem de eu estar fazendo com o óleo passado aqui? Porque não vai ficar aquele farelo tão presente, sabe? Vai diminuir a quantidade do farelo. Eu chego pra ver se tá igual. Eu tô tentando não tirar a cutícula. Eu tiro a cutícula quando eu acho que vai deixar a unha com acabamento feio. Quando eu acho que vai ficar com acabamento muito feio, se deixar com a cutícula, aí eu tiro. Só se eu for pintar mesmo, sabe? Mas lembrando, se a sua unha está na UTI, não tire. Só hidrate, tá? Gente, um outro ponto. Eu percebi que o começo dessa tá meio sofridinho já, o começo aqui, ó. Ainda mais que ela é uma unha pequenininha, mais fininha. Então, ao invés de serrar, só serrar, eu vou cortar esse começo aqui. Porque assim eu evito que ela quebre. Pronto. Unhas cerradas, eu vejo se tem alguma cutícula ali que tá muito grande. Tiro. Mas eu não tiro muito não, tá? Eu tiro só se tiver muito feia mesmo, muito perceptível. De resto, ó, só empurra. Dá pra não precisar tirar? Só empurra. Melhor do que ter que tirar. Filha, se aquieta! Todas as unhas cerradas e hidratadas, eu começo agora a passar a base. Então, já vamos começar com a primeira dica. Gente, eu sou destra. E como vocês podem estar vendo, eu tô começando pintando com a minha mão esquerda, né? Como se fosse canhota. E essa é a dica, tá? Se você é destra, começa pintando com a mão... Ai, Hanna! Começa pintando com a mão esquerda. E se você for canhota, você começa pintando com a mão direita. Isso vai diminuir as chances de você borrar suas unhas, tá? E não pule essa parte de passar a base na sua unha, porque ela vai impedir que o esmalte possa encargar a sua unha. Ó, já com a base. Agora, vamos do esmalte escolhido por vocês, tá? Vi que tem que misturar assim. A cor é a quadrado azul, tá? Tira o excesso. Opa, já comecei bem. Então, bora lá. Próxima dica. Já tirei o excesso, né? Como vocês viram. E agora, tá vendo que eu tô pressionando mesmo no início da unha? Então, você começa dali e depois puxa, tá? Sempre do início da unha, né? Tipo, da raiz, assim. E puxando pro final da unha, tá? E se você errar, se sentir que tá fraco, espera a próxima mão, tá? Não vai tentando consertar logo, não. Gente, um erro que eu fazia é colocar muito esmalte no pincel, assim, de uma vez. Eu passava porque eu era afobada, né? Quando eu olhava e via que não tava completo, né? Não tava todo preenchidinho já a unha de esmalte. Eu via algumas falhas. Eu já queria ficar logo consertando. E acabava deixando tudo grosso. Olha aí como é que ficava isso. Isso me agoniava. E aí eu já ia ajeitando logo tudo de uma vez. E o que que acontecia? Deixava grosso. O esmalte secava muito devagar. E já saía logo também depois. Porque meio que destacava, assim, de tão grosso que tinha ficado o esmalte. Não ficava com acabamento bonito. Outro ponto também muito importante, que não sei se vocês notaram, mas é que eu não tô pintando os dedões, né? Porque os dedões são lugares que eu sempre borro muito mais fácil. E provavelmente você possa borrar também. Porque ele sempre meio que ajuda mais a manusear o pincel, né? E deixando por último, eu realmente percebi que eu não borrei ele como eu borrava antes, pintando ele junto com os outros dedos, sabe? Então, deixo os dois dedões por último também. Bem, unhas pintadas, né? Vou tá tirando com o palito aqui. E eu particularmente confesso que essa pra mim é a parte mais difícil, tá? Eu comecei só tirando sem o algodão, só com o palitinho mesmo, tirando o excesso. E o que eu deveria ter feito, que eu não fiz na hora, era pra eu ter pintado só uma mão e já ter tirado com o palito e aí ter ido pra outra mão. Porque como vocês podem ver, eu tô tirando tranquilamente aí a da mão esquerda, mas quando for pra eu tirar da mão direita, sem o algodão, só o palito, eu não vou conseguir. Eu vou precisar do algodão. Então, dica pra vocês, pintem em uma mão as duas camadas e aí já passo o palitinho sem o algodão pra tirar o excesso e aí que você vai pra outra mão pra poder tirar com o palitinho também, tá? Agora a gente vai pra parte da limpeza. E um erro que eu fazia muito era na hora de ter que colocar o algodão no palitinho. Eu pegava muito, gente. E como vocês podem ver, eu peguei só uma frescurinha aí, tá? Porque não pode ser muito, porque senão corre o risco de deixar ele arredondado. E se ficar arredondado, não fica fácil de tirar o esmalte, tá? Então eu molho o palito com o removedor de esmalte e aí eu enrolo no palitinho, tentando deixar ele com pouco algodão e bem afiadinho, assim, tá? Pra não facilitar de borrar na hora de ter que limpar. Eu pego, coloco no removedor de esmalte de novo e aí, sem querer, eu coloquei muito, né, removedor. Então eu fui, aproveitei e limpei logo a minha mão pra tirar o excesso porque também não é legal ter em excesso o removedor de esmalte no algodão porque vai escorrer, né, o removedor no esmalte e vai ficar todo borrado, tá? Então coloque com pouco o removedor também, ok? Ao tirar o esmalte com o algodão, né, e o palitinho faça em movimentos circulares que eu tô fazendo aí, ó. E isso vai diminuir as chances também de você borrar sem querer, tá? Não vai diminuir nível, ficar zero de chance, mas vai diminuir as chances de você borrar. Não tá enrugado, tá bem lisinho, ó, gostei muito, gente. Quando eu vi que não tava preenchendo, eu não ficava preenchendo mais e mais de uma vez. eu finalizava logo os outros dedos e aí na segunda mão que eu passava a outra eu senti que isso fez muita diferença. Tá ficando assim. Vou tá pintando essas duas unhas aqui agora, né. Começar pela direita. Pronto, não vou mexer mais, senão vai dar ruim. Pô, é esses buracos que me deixavam pesada, eu passava esmalte várias vezes, eu tô tentando me policiar. E agora vamos retirar o excesso. Pô, a qualidade do vídeo ficou... Poderia ter sido pior. Poderia. Essa é a positiva. O que que a gente faz numa situação dessa? Eu acho que é pra tirar tudo, né. Mas eu vou tirar? Não vou tirar. Cara, eu vou pintar aqui, por cima aqui, fingir que é só um borrãozinho minúsculo. E vou ver o que que vai acontecer. Aí, ó, ó. Ó, não aconteceu nada. Pronto. Esmalte passado. E agora eu com o super brilho que já tá quase acabando aqui. Vou passar logo nas outras unhas que já estão mais secas. Ui, passei demais nessa. Muito fácil. Vem, gente. Música E como vocês viram, né, ficaram essas belezuras. Tá uns bebês, tá lindo, tá com o azul marinho que vocês escolheram. Mas é isso, negada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão pra vocês. Ficarei aqui com a minha torta perfeita, maravilhosa, que foi eu que fiz. Até a próxima. Ah! E se tu não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra fazer parte da família. Dá um like. Beijo. Tchau. Música E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal.